Hey, oh, vamo dá-lhe! Hoje começa o vídeo num estilo diferente Porque Clash Royale não sai da minha mente É de dia, de noite, andando, cagando Pareço até um doente Quando perco, chego até morder o dente Só que se vocês deixam o like, eu fico contente Fala galera, baixada! Hoje com mais um vídeo no estilo Claro Bem Pessoal, eu fiz alguns vídeos já faz um mês Mais ou menos um mês Testando o poder dos homens e testando o poder das mulheres Mas como isso? Usando o deck feminino e o deck masculino E hoje vamos enfrentar masculino versus feminino E pra fazer essa poesa, eu convidei meu amigo Lenilson Pra fazer esse teste junto comigo E agora, façam suas apostas Qual deck vocês acham que vai vencer? O deck das mulheres ou o deck dos homens? Vamos testar o poder das mulheres versus o poder dos homens E pra isso, eu já montei meu deck Vocês estão vendo que eu vou com o deck feminino Porque eu sou apaixonado pelas três mosqueteiras Então é claro que eu vou representar agora toda a nação feminina Vou representar as mulheres Bora rachar o Lenilson no meio É ele que já montou o deck masculino E eu vou deixar aí nos cards os meus dois vídeos Do poder dos homens e do poder das mulheres Vocês vão poder perceber que o deck é exatamente igual O Lenilson copiou o deck dos homens E eu copiei o deck das mulheres É claro, bora representar as mulheres Vamos quebrar o Lenilson no meio Partiu, chama ele agora pra batalha Ele acabou de aceitar Quase que eu ia xingando ele ali no WhatsApp Mas é nóis Ele acabou de aceitar Tem uma pessoa assistindo a batalha Bora começar jogando meu coletor de elixir Porque eu estou representando toda a nação feminina Vamos dá-lhe mulheres Ha! Eu amo as três mosqueteiras Então é claro que eu tinha que batalhar com o deck das mulheres O Lenilson já chega mandando mineiro no meu coletor de elixir Hum, interessante Agora ele já chega mandando o gigante Só que como eu sei que ele não tem bola de fogo Bora meter quatro mosqueteiras em campo Sou apaixonado por essa card Então nada mais justo Colocar quatro mosqueteiras em campo Nossa esse gigante é um gigante de papel Nossa Mago Príncipe Vai arqueiras, vai arqueiras Leva esse mago Nossa senhora Consegui parar o ataque dele pelo menos Três pessoas assistindo a batalha em tempo real E é nóis galera Eu estou usando o espelho Porque não tinha tantas tropas femininas assim E com o espelho eu consigo clonar tudo quanto é carta Avalo é que tu consegue clonar com o espelho Pessoal Nossa agora ele está entrando agora com Lançador De onde ele tira lançador Com lenhador Termina com o or Mas não é o lançador É o lenhador Então agora eu vou clonar as Eu vou clonar a minha princesa galera Vou clonar a minha princesa Clonando a princesa em campo de batalha Em batalha amistosa Olha só Princesa nível 2 Nossa senhora Ele vai conseguir parar agora com o cavaleiro Deck masculino versus deck feminino Se concentra lua Se concentra porque a vitória É nossa Duas princesas mandando combo na cabeça Da torre do rei Agora ele acabou de jogar o mago O mago fez seu trabalho Levou as duas princesas em dois tapas Eu vou jogar o meu coletor de elixir aqui Porque da primeira vez que eu joguei Ele jogou o mineiro Então vai Joga o mineiro novamente Lenilson Joga o mineiro novamente Se eu vencer dele Eu vou ligar no whatsapp Só para dar aquela zoada Caramba Estou sem elixir Eita O mineiro não focou no meu coletor Está top demais Bora jogar minhas cartas favoritas Porque agora dobrou o elixir E vamos quebrar tudo Duas duplas de 2 Duplas de 3 Não tem como Bora vencer do Lenilson No estilo claro 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 bem Ué o Lenilson é noob Claro bem Haha Uh Mais um coletor de elixir em campo Para esse príncipe 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 Bora representar as mulheres Bora representar as mulheres Três mosqueteiras Mulheres são poderosas Caramba o Lenilson está entrando Com um combo forte Não estou conseguindo parar Bora jogar minha bruxa E mais a minha princesa aqui Porque falta 19 segundos Para a batalha chegar ao fim 16 segundos Vai princesa Vai princesa Mais uma princesinha Mais uma princesinha Nossa Falta muito pouco Bora fazer a defesa agora Jogando as minhas 3 mosqueteiras Para parar esse combo Nossa Que doideira maluco Eu pensei que o deck feminino Era muito mais forte Pelo fato de ter a minha Carta favorita Mas o Lenilson Até que está mandando bem Só que ele não vai escapar De ser zoado Bora jogar uma mosqueteira Aqui Do outro lado do campo Porque aqui nós leva As duas torres Quer defender que tem menos life A gente entra na que tem mais O que eu gosto É de desafio Caramba Ele está conseguindo parar Não vai conseguir mais E a vitória É nossa Com esse vídeo Eu mostro para vocês Que o deck feminino O deck das mulheres É mais forte Que o deck masculino Pelo fato de ter as três mosqueteiras Charmosas Cheirosas E agora Bora ligar Para o Lenilson No whatsapp Para dar aquela zoada Baixada E ele aparecer Como perdedor noob Aqui no canal É Só para zoar com a cara dele Bora ligar Alô Quem é? Oi? Alô quem é? Lenilson Foi tu que batalhou Com o deck dos homens E perdeu Agora para o canal Clash Que merda Perdi né? Eu pensei que estava mais forte Seu noob Desculpa de noob Não foi com o deck dos homens Porque tinha medo De ir com o deck feminino Porque ai eu não sou boiolinha Não quero ir com o deck feminino E agora O que que tu tem para dizer Para toda a galera Baixada Que assiste o canal Clash Nossa Fiquei até estourar o microfone Caramba Eu deixei tu ir com o feminino Porque é teu quarto a favor E são as três músicas inteiras Seu noob Valeu, valeu É isso ai galera Lenilson noob Ta aparecendo aqui para toda a galera Que assiste o canal Como noob Noob, 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 noob Não vai falar mais nada O Anub perdeu por mim várias vezes já Tamo junto Falou 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 Falou